Esquecemos o sentido real dela, que é a comum unidade, é uma só igreja, um só corpo, corpo de Cristo, corpo místico de Cristo, e cada um de nós somos parte dele, é o que nos diz a primeira leitura, Deus o escolheu para fazer parte desta construção, e se nós somos chamados a fazer parte desta construção, é porque nós somos... Celebrar o padroeiro da nossa comunidade, é celebrar a vida em Jesus Cristo, e como somos chamados a sermos discípulos e missionários de Jesus Cristo, temos que realmente fazer uma maneira de cremência na nossa comunidade, temos que ser presença de Cristo dentro... Aquele que me ama, será amado por meu Pai, nós iremos a ele e faremos dele nossa morada, Oremos... Ó Deus, tendo recebido o vosso sacramento, hoje oferecido em memória... Eu estou filmando, olha o Zequinha, vou fazer um filminho aqui... Você estava indo para onde? Vai para a capa. É a capa. Você está indo para onde? Vai para a capa, vai para a capa. Vai para a capa. Tem que vir em risco. Tem que vir. Tem que vir. Tem que vir a cara. Tem que vir. A gente vir a cara. Tem que vir. 3 horas para mim, tem que estar. Ele tem que estar no Cetexs que eles iram e teyam e rodando uma rojada. É também, eu com o meu Pai, o meu Pai, o meu Pai, o meu Pai. Estou filmando. 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 Estou filmando.